Como é bom, amor. Nossa, eu não sabia que é tão bom assim, olha. O quê? Ela me bloqueou. Eu não aguento mais ser beta. Esse não é só um vídeo. É uma aula. É um curso. A gente vai aprender agora a ser alfa, ser sigma. Agora acabou. Agora, nossa, eu cansei de ser beta. Não, eu quero ser alfa. Eu gosto de alfa. Eu gosto de alfa, não gosto de beta. Eu gosto das coisas que é alfa. Eu adoro alfa. Eu gosto dessas coisas de... Eu adoro machos alfa. Quer dizer, a coisa do alfa, eu adoro. Eu quero aprender a ser um. Eu quero me vestir como eles. Eu quero falar como eles. Aí eu quero saborear. Quer dizer, eu quero saborear os mamilos deles. Quer dizer, os mamilos. Eu cansei de ser beta. Eu tenho um nó, não dá mais. Eu tenho raiva de beta. Eu tenho nóia. Eu quero ser um macho alfa. Eu quero chupar. É bom. Caique, você ficaria com uma menina gorda? É óbvio que não, porque eu sou um jovem de 18 anos que passou três anos de frente de uma tela construindo riqueza. Ah, eu sou uma pessoa de valor. Ah, para ser alfa eu não posso pegar gorda? Mas qual que é a ligação? Cara, eu tive que amadurecer muito, porque eu sei o meu valor e eu quero uma pessoa que... Eu quero uma pessoa que esteja congruente a isso. Esse cara é esquisito. Não, eu não quero ser assim. Isso aí, que é alfa? Não, para mim, não. Isso aí não é bom, não. Eu acordo todo santo dia, eu treino boxe. Eu acordo todo santo dia, eu vou para a academia. Eu viajo e eu estudo e eu me desenvolvo. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado. Eu não quero uma gorda escrota. Se eu estou construindo valor, eu quero um homem de valor do meu lado que pegue na minha nuca. O cara, o que é isso? O que é isso? Ai, opa, é... Putz, cara, pode cortar? Eu falei sem querer. O cara falou, não, cara, é o vivo. É o vivo, é live. Ai, caramba. E agora? Escapou. Agora você se vira aí, pô. Desmente a parada aí. Ele fala, ai, gente, eu estou brincando. Eu não gosto de homem, não. Eu só gosto da pegada do homem. Irmão, irmão. O que é isso? Você está se complicando, irmão. Você está louco? O seu público não vai gostar, não vai aprovar isso, não. Volta lá que você está falando as coisas de gorda. Ele fala, ai, é verdade. Não, gente, eu não gosto de gorda, não. Eu gosto de homem. Ele fala assim, ai, desisto. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado. Eu me cuido. Aqui tem 40 mil em lente no meu dente. Ah, em dente? 40 mil nisso daí. Em leite? 40 mil em leite? Ai, olha o dentão. Pô, eu prefiro ser beta. Sai mais barato também. Então eu quero uma pessoa do mesmo nível, que se cuida, uma pessoa de valor. GG pra mim é que não dá. Dizer que não dá. Só se for pinto, eu gosto da troca. Uma pessoa que não cuida da sua saúde, ela caga pra tudo. Enquanto eu como saudável, ela vai lá e se afunda no McDonald's. É arrogância minha falar que eu não aceitaria uma pessoa assim? Ou eu estou conhecendo o meu valor? Sabe? Então, é bizarro isso? Agora, eu acho complicado. Por que que esse tipo que uma menina vai ter pra ficar com o cara assim? A menina fala assim, Ah, mas vamos pedir um lanche? O cara fala assim, Eu não passei 40 anos na minha vida. Ah, lá vai. Lá vai. Lá vai você com esses papos. Ah, cada um é cada um, né? Ah, não. Eu não sei se eu vou seguir esse cara, não. Eu vou ser alfa, mas com outro mentor. Com outro guru. Cadê outro guru? Vamos ver outro guru aqui pra mim. Esse aqui tá muito diferente pro meu gosto. Com todo respeito, tá diferenciado. Mas assim, resumindo bem, né? Eu tomando meu campare, a menina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu tô tomando campare. Sai fora, meu. Eu tô tomando minha breja. Sai no meu campare, meu. O quanto ele segura o jeito que ele é, entendeu? Será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar ou será que não? Ele vai manter, tipo, na bebida dele. E assim, são coisas pequenas. A gente tem que se apegar a pequenas coisas, aos detalhes. O formato do útero da mulher é semelhante à cabeça do satanás. Então assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas, cara, não é na maldade, entendeu? É tipo assim, é como se fosse um teste realmente. É consciente. É a natureza demoníaca. É satânica mesmo das mulheres. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu tô tomando campare. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Eu não tomo, safatimunda. E eu que vou te pagar essa breja. Ela fala assim, socorro, olha o louco. Ela quer me ajudar, o louco quer me matar. E ele fala assim, garçom, me vê duas brejas. E a menina começa a chorar. Ai, desculpa. Eu me arrependi muito. Daí ele, você não vai ficar por cima de mim. Eu é que vou ficar por cima. Dez brejas, carçom. Me vê dez brejas. Deu, garçom, dez brejas? Eu não estou acreditando, não. Não temos tantas brejas. Deu, não. Eu não estou acreditando, eu estou muito por baixo. Eu estou muito por baixo, isso não pode ficar assim. Me vê quinze brejas. Deu, cara, não. Sem brejas. Deu, garçom, olha assim. Deu, o cara começa a flutuar assim, ó. Eu quero sem brejas. E o garçom, não temos tudo isso. Temos que improvisar. Produz as brejas. Deu, menina. Eu perdi. Então assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Eu só entendo esse cara porque esses dias eu sofri um acidente, eu rompi o ligamento. Foram três tendões. Daí eu cheguei no hospital, a enfermeira falou assim, olha, a gente vai precisar fazer uma transfusãozinha de sangue porque você perdeu muito sangue. Eu já estava num quadro mais grave. Daí a enfermeira falou assim, querido, pode me dar o braço para a gente fazer uma transfusãozinha de sangue? Eu falei assim, não vou dar. Não vou dar. Essa é a coisa mesmo de querer ficar por cima do homem. Eu também sofri um choque hemorrágico. Apaguei. Quase morri. E tive dano permanente em três dos meus órgãos. Cara, não era maldade, entendeu? Tipo assim, é como se um teste realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Assim, cara, eu posso estar errado. Posso estar errado. Mas quem sabe eu só queria te oferecer uma brecha mesmo, uma cervejinha. Assim, eu não sei, mas estatisticamente é mais provável. Mulher bonita é carro importado, mano. O seguro é mais caro. Se bater, você fala assim, puta merda, bater no meu carro aqui vai custar uma nota para arrumar. Então assim, lidar com mulher bonita tem que tomar cuidado, entendeu? É legal você se, de repente, você colar num casamento, num lugar, no meu... Caralho, se bater na mulher, tu tá fudido, cara. Tu vai preso, seu lixo. Seu céu, você tá com uma mulher bonita do seu lado. Olha a comparação do cara. Nenhum homem quer, mano. Não vamos ser hipócrita aqui e falar assim, ah, eu quero estar com uma horrorosa do meu lado. Você não quer, entendeu? Não, mas daí você tá entrando num paradoxo, irmão. Você tá criando uma coisa muito louca na tua cabeça que só você tá entendendo. Você está me confundindo, com certeza. A mulher também não vai querer ficar com uma mulher feia. Mas você não pode ficar com uma mulher bonita. Bicho, eu vou fazer o quê? Eu não quero ser beta, mas tá tão confuso. Mas tá tão confuso. Uma horrorosa do meu lado. Eu quero saber como eu devo lidar com as mulheres. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratá-las bem? Eu tenho que tratá-las mal? Eu não sei, eu tô aprendendo. Eu fico perdido, poxa. Eu não sei. Eu quero aprender. Não, eu quero aprender. Eu tenho aqui, ó. Trate as mulheres igual você trata o mendigo. O quê? É isso mesmo? Então é o que eu falo, mano. É você tratar uma mulher como você trata um cara que... Sei lá, um morador de rua que você acha que ele não tem nada pra agregar com você. Não. Noooosss. Puxa, interessante, hein. Olha as ideias. Então deixa eu ver se eu entendi. Quando o cara chega numa menina, ele tem que chegar assim, oi, tudo bem? Eu tava te vendo de longe. Eu tomo o troco do meu almoço, compro uma marmita lá pra você. E a menina fala assim, puxa, macho alfa. Eu não sabia. Eu não sabia que eu tava lidando com macho alfa. Deixa eu pegar aqui, nossa. Aí eu falo assim, ó, pega mais cincão, inteira, compra um sprite lá pra você. Aí ela fala assim, puxa, se eu soubesse que era um alfa. Olha, gente, eu tô até sem saber como fazer. Eu tô até assustado, você me desculpe. Aí eu falo assim, mete o pé. Mete o pé como agente, sua laia, não. Vai pedir esmola em outro lugar. Não entendi o que tu quer dizer. Calma, repete. Por favor, me perdi. Você tratar a mulher que tu coloca no pedestal. Ah, o cara tá zoando, o cara tá rindo. E eu levando a sério. Numa dez, eu saio num barzinho cheio de moeda no bolso pra dar esmola. Pra mim, quem que vai ser o responsável daí? Quem que vai segurar a bomba? Você tem que arcar com o que você fala. Eu trato igual a mendigo ou não? Eu não sei. Eu não sei, eu tô confuso. Assim, só é que eu sou baixinho, né? Então, tipo, já numa mulher mais alta, já, tipo, já eu perco totalmente interesse. Sim, sim. Eu sei que é uma mulher mais alta do que eu. Tipo, pelo menos uns cinco centímetros mais alto que eu. Mano, eu fiquei desconfortável. Não tem como, entendeu? Nossa, mas mulher alta não pode. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Eu quero aprender. Tô aqui pra aprender. Tô com a mente aberta. Não pode ficar com mulher alta. Não pode ficar com mulher gorda. E não pode ficar com mulher bonita. Pô, daqui a pouco o funil afunila tanto que dá uma volta completa. Eu vou tá ficando com homens? Pô, você tá louco, puxão. Olha o ponto que você tá indo. Prevê o final disso daí, irmão. Onde vai dar? Tu vai começar a beijar pipi de homem. Você tá louco. Será que ele vai mostrar aqui aquela parte que eu mostrei ontem? Que ele fala que o homem vive a vida pra impressionar outros homens? Mas... Cuidado. Será? Por quê? Você tirou mulher alta. Tirou mulher gorda. Tirou mulher bonita. Irmão, sobrou homem. Daí fodeu. Vou ficar com homem. Não tem o que fazer. Eu vou ser uma suruba com homens grandes e fortes pra gente. Não tem a dúvida. Direto a gente não vai ser, né, amigo? Eu vou ficar com homem. Essa brincadeira aí eu caso com homem, adoto uma criança e vou viver feliz. Crio uma família. Daí quem sabe eu serei feliz com meu marido. E a Alfa, né? Que é o mais importante. Eu vou estar com ele no sofá, no colo dele. Eu falo assim, amor... Ele vai estar assistindo um filme e ele fala assim, o que foi? Eu falo assim, eu sou Alfa. Em segundo lugar, cara, é preciso que ele reafirme o tempo todo. Ele acariciando a minha cabeça e falando assim, amor, você é muito Alfa. Fica tranquilo, tá? Você é o cara mais Alfa que eu já conheci, tá bom? Agora vem resolver que eu tô com pinto duro. Beto! A gente viu tanta coisa nesse vídeo, né? Tantos Alfa, tantos ensinamentos. Agora baixa as casas que tu te fudeu. Nossa, como que continua a beta depois disso, gente? Me explica. Eu acho que eu tomei a famosa Red Pill. Eu sinto que minha mente se abriu. Eu estou sentindo todas as células betas morrendo em meu corpo. Eu estou removendo a parte beta de mim como um câncer. O Felca que vocês conheciam morreu. Eu concebi os 10 mandamentos de um Alfa. Pega papel e caneta que você vai aprender. 1. Não faça contato visual com mulheres. Através dos olhos, elas podem te fazer pecar. 2. Não converse com mulheres. Elas não têm nada a lhe agregar. 3. Não transe com mulheres. Se você nasceu de parto normal, seu pênis já tocou numa vagina. Mude isso. 4. Não agite mulheres. Deixe elas se afogarem em seu próprio veneno. 5. Atropele mulheres. 6. Não contrate mulheres. 7. Eu odeio... Teio mulheres. 8. Atropele mulheres. 8. Não as mulheres. 9. Mulheres. 10. Beijo homens. E se você for mulher... Morra. E compre meu curso. Está só 5 mil reais. O número 9 era só mulheres. Quem diets falando? 10. Não é se você for mulher. Pode não dasselas. Peguei o ruim. 19. whin? ao shot. Veja saiu de Everto queuu. 20.